Arrancha 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 Você é uma pegada de tacina cristal, menino Hoje eu encontrei chorando quem riu de mim no passado Sossega aí, coração Me ligou Numa terça-feira à noite convidou Pra passar uma pernoite de amor Porque sabe que eu vou 15 minutos e já estava na minha porta Eu coloquei a lingerie que você gosta Mal sabia que você ia me marcar dessa forma Porra, Gabriel Me deixou num motel ser ou frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porque foi tão cruel Porra, Gabriel Me deixou num motel ser ou frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porque foi tão cruel Essa conta vou ter que pagar Hoje eu encontrei chorando quem riu de mim no passado Eita, coração magoado 15 minutos e já estava na minha porta Eu coloquei a lingerie que você gosta Mal sabia que você ia me marcar dessa forma Porra, Gabriel Porra, Gabriel Me deixou num motel ser ou frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porque foi tão cruel Porra, Gabriel Porra, Gabriel Me deixou num motel ser ou frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porque foi tão cruel Porra, Gabriel Me deixou num motel ser ou frigobar E nem pra me acordar Que vacilo, Gabriel Porra, Gabriel Porra, Gabriel Porra, Gabriel Porra, Gabriel Me deixou num motel ser ou frigobar E nem pra me acordar, que vacilo, Gabriel Porque foi tão cruel E essa conta vou ter que pagar Porra, Gabriel! Que vacilo! E essa conta vou ter que pagar E essa conta vou ter que pagar